Para atender a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, e a Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral, o TRE do Rio Grande do Sul promoveu uma modificação em sua estrutura de governança, instituindo o Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados e também a Assessoria de Segurança da Informação. O titular da Assessoria, Ivo Neto, atuará como gestor da segurança da informação e como encarregado pelo tratamento de dados pessoais no TRE. Na gestão da segurança da informação, caberá proposição de estratégias, métodos, ferramentas e ações para que a organização preserve o valor do conjunto de dados e informações que ela possui, quanto à confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Como encarregado do tratamento de dados pessoais, Ivo Neto atuará em conjunto com o Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais, na implementação de medidas necessárias para a adequação dos procedimentos e processos de trabalho da organização, que, de alguma forma, tratem de dados pessoais, buscando sempre a conformidade com a LGPD. Além disso, o assessor de segurança da informação vai interagir com os demais setores do Tribunal, no sentido de disseminar boas práticas e ser um canal de comunicação entre os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, os titulares desses dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Dados, ANPD. Dados, ANPD. Dados, ANPD. Dados, ANPD.